7 e 8 7 e 8 Sete e oito. Começou. Vamos trabalhar agora com o dedo. Vai começar com o dedo. E fica aqui, olha. O dedo vai dar a sensação do dedo. Sete e oito. Sete e oito. Pegou? Pegou? Tem um macete que é encobrido com a semeira. Tem um homem. 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 O que é isso? 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 O que é isso?